Vai dormir igual a água! Tá saindo só vento! Agora água! Água! Tá saindo água, tá? Que dó! Tá tudo morrendo de sede, olha! Nós verificamos um local aqui, e um vídeo que circula nas redes sociais aí mostrando os animais buscando dessedentação. Nesse mesmo piquete, existem outros locais possíveis da obtenção de água. Então não configura a prática do crime de maus-tratos em princípio. Foi observado também que esses animais estão numa parte isolada do recinto aqui, sob cuidados veterinários. Diferentemente de outros animais que estão disponíveis para visitação pública. Então qualquer pessoa aí, ela deve se restringir aqui dentro do parque, nas áreas permitidas para adentrar. Há cerca de 30 dias, fizemos uma vistoria conjunto com o departamento de fauna da Secretaria do Meio Ambiente, onde não foi constatado nenhum tipo de maus-tratos referente a animais silvestres aqui. Onde, pelo contrário, foi muito elogiada aqui a postura da cidade da criança quanto no trato de animais silvestres. Já determinei a investigação. A Secretaria de Turismo, a Secretaria de Meio Ambiente, estão envolvidas nessa investigação, no sentido de apurar o que realmente aconteceu. A Polícia Ambiental também está presente aqui hoje, está fazendo um relatório a respeito do que foi constatado e que, ao que tudo indica, houve sabotagem. Porque esses animais que estão aqui na cidade da criança são bem tratados. Inclusive, esta égua, que foi, digamos assim, a personagem principal de todo esse evento, ela foi, na verdade, acolhida aqui na cidade da criança, porque ela era usada para trabalhos, como ela puxava uma carroça. Então, ela é bem tratada aqui. É que ela é muito idosa e também está cometida de doença. Como vocês puderam ver, a Prefeitura de Prudente trata os animais com respeito e com dignidade. Aquilo que ocorreu nas redes sociais tem tudo para ser uma grande mentira. Para apurar isso de fato, nós já acionamos a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo e a própria Polícia Ambiental e Polícia Civil. Porque nós agora que queremos apurar isso aí a fundo e responsabilizar aquele ou aqueles que causaram tudo isso prejudicando a imagem da cidade da criança, prejudicando a imagem das pessoas que trabalham com aqueles animais.